Olá, muito boa noite para você que nos acompanha através do portal ITVCM7 Brasil. A nossa equipe nas ruas para deixar você bem informado de tudo o que acontece. Gente, hoje, no início da tarde, circulou em diversos grupos a respeito da morte de uma criança de apenas 2 anos de idade. A família fez tudo o que podia, inclusive eu estou com o pai aqui, eu vou já já conversar com ele. A criança teria sido internada no hospital bastante conhecido na cidade de Manaus, né? E o que o pai vai falar o nome para vocês? E tiraram a criança, liberaram a criança, apenas deram de pirona, né? O pai insistiu, tiraram o sangue para fazer exame, mas acabaram liberando uma criança que acabou falecendo no dia de hoje em uma UBS aqui na cidade de Manaus, ali no bairro Novo Israel. Eu vou conversar com o Edson, Edson, né? Que é o pai da criança. Edson, você pode falar para quem está nos assistindo aqui, primeiramente, meus pesos em relação ao teu filho. Eu sei que não é fácil, mas a gente vai tentar aqui buscar a justiça, porque não pode ficar impune a morte do teu filho. Conta para a gente, para quem está nos assistindo, o que aconteceu de fato. Sábado, umas sete horas da noite, meu filho começou a passar mal, quando ele chegou de um supermercado. Ele vomitou, vomitou, falei para a minha esposa, amor, bora passar mel. Que é um hospital ótimo, né? Pelo nome. Aí fomos, atendido rápido, estava com um pouco de febre e vômito. Aí deram só de piranha e soro. Aí falaram para voltar para casa, se caso continuasse, para voltar. Cheguei em casa, ao chegar em casa, ele começou a vomitar, vomitar. Levei de novo o passar mel. Fizeram isso, deram o soro e estava com uma febre de 39.2. Ele estava com uma febre de 39.2. Deram o soro e de piranha de novo. Aí eu falei, exame, doutora. Não, não precisa de exame. Volte para casa, que ele já vai melhorar. Ok, voltei para casa. Na madrugada de domingo, ele passou de novo vomitando, vomitando e pedindo água. Pai, eu quero água, quero água. Poxa, bora passar mel de novo. Mais uma vez, deram o diperona e soro. Aí nessa hora que eu me revoltei, falei, eu quero fazer exame. Mas fizeram exame só de sangue, tiraram só o sangue dele e falaram, não tem nada, pai. Aí a doutora me disse, pode ser uma bactéria, mas dá para resolver em casa. Pô, uma bactéria com soro, resolveu em casa, ela falou para mim, assim. Poxa, decepcionante isso, só querem ganhar o dinheiro. E agora não vão devolver meu filho, meu filho já se foi. Já se foi. Dois anos. Olha só, Edson, eu particularmente, corta o meu coração, fazia essas matérias. A gente está acostumado com tanta violência, gente, sabe? E ver esse pai chorando aqui. Você que está em casa, revoltado. Ele levou o filho dele num hospital popular, bastante conhecido, que é a Samel, aqui na cidade de Manaus. Lá deram apenas de pirona, deram de pirona e mandaram voltar a criança para casa. E depois de tudo isso, ainda disseram para ele, se persistir, traz de volta. Essa criança vinha falecer em uma UBS ali no bairro Novo Israel, para você que está nos assistindo, é uma dor. Não tem o que se dizer em relação a isso. Esse pai está chorando aqui, poderia ser o seu filho, poderia ser o meu. O que não pode é ficar impune. Pai, é muito triste ver o teu filho nesse momento, como a gente está aqui, já vai mostrar. Ele já está dentro do carro da funerária, né? É muito triste isso. Acabou de sair desde as oito, nove horas que ele faleceu, agora que está saindo daqui do médico legal. ML. Poxa. Se você quiser, fique à vontade, pegue a justiça, o que você quiser. As pessoas em casa estão te assistindo. Eu vou pedir justiça, já estou pedindo. Poxa, Samel, pô. Samel, nome reconhecido, eu fazia isso com o meu filho. Eu não quero que aconteça com as outras crianças, o que aconteceu com o meu filho. Olha só, gente. Não sei nem, não há palavras. É um pai, é uma família. Aqui está o avô, vem comigo aqui, é o avô. Seu avô, como avô, é muito triste ver teu filho nesse momento aqui chorando. A perca do neto, do seu neto de dois aninhos de idade, que poderia agora estar em casa, brincando, mas está dentro de um caixão. Infelizmente, a realidade é isso. Um hospital de prestígio aqui no Amazonas, zona norte de Manaus. Então, só para mim, referência, só em nome, não tem atendimento sério e adequado. Só que eu penso assim, que só eles procuram lucrar e não dão um bom atendimento na saúde das crianças, tanto nas pessoas idosas como adultas. medicamentos apropriados em casa, estão tendo aí no hospital. Por que não fizeram isso no hospital e mandaram a casa? É revoltante isso. A gente, o pai, a família, está pedindo justiça para que não aconteça, para as futuras crianças que podem entrar na SAMEU. Para mim, esse de aí, SAMEU, não é uma referência séria. É um hospital que solamente gosta de lucrar e não dar um bom atendimento à saúde. Olha, são opiniões da família em relação a essa unidade hospitalar que não teve, que fique aqui claro, está aberto para vocês. O direito de resposta, se vocês quiserem conversar conosco, estamos aqui, estamos ouvindo a família, por quê? São eles que estão ilutados, são eles que estão com uma criança dentro de um caixão, aqui na funerária, saindo aqui do Instituto Médico Legal. E é essa família que está chorando. Então, você que nesse momento está nos assistindo, eu quero te pedir que você compartilhe e nos ajude. Essa família não pode ficar dessa maneira. Eles estão aqui chorando, sabe por quê? É a perca de uma criança, a criança que não volta mais. Qual era o nome do teu neto? Victor, Victor Sebastião Garcia Moraes. Uma criança cheia de vida, alegre, feliz e que acabou morrendo, né? Muito alegre e muito adorável. Eu me queria muito, me dava um beijo, me abraçava quando me veia. Agora não tenho mais essa felicidade, ficou apagado e é tristeza agora, para sempre, porque a criança não vai estar mais no presente. Olha, que coisa, que coisa terrível, gente. É negativo demais a gente ver uma situação como essa. Eu, como repórter, peço desculpa, porque a gente está acostumado, Paulo, a ver tanta violência na cidade com o bandido. A gente está acostumado a ver tanta coisa ruim acontecendo. Não com muitas crianças, porque essa família aqui não vai mais ter o abraço dele, não vai mais sentir ele correndo, não vai mais poder ter essa criança dentro da sua casa. Eu fico muito triste, eu quero mais uma vez ser solidário com vocês, eu peço desculpa também, eu me emociono, porque não é fácil não. Eu agradeço, por meio do canal, que ajudassem a família a fazer justiça, que isso não vuelva a acontecer com as demais crianças ou pacientes que entram na Sameu. Tenho muito cuidado agora, até ter medo de entrar a um desses tipos de hospitais. A um pagando, acontece isso. Imagina, tem um servidor que não paga nada. Se é pago, já foi assim, né? Imagina, tem um que não é pago, porque não é desgraça, não pagamos esse serviço para fazer. Vamos lá, eu quero mostrar aqui, é triste mostrar dessa maneira, mas eu quero agradecer a família. Se puderem vir com a gente, eu quero agradecer, mas olha gente, que coisa triste. Está ali, já vai sair, já estão indo, está ali a funerária, só aguardando, vem comigo aqui, meu parceiro. Triste isso. Eu mais uma vez peço desculpas pela emoção, não é fácil não, quem tem criança em casa, meu irmão, meu Deus, é muito triste isso. É revoltante, cara, é muito revoltante. É revoltante a gente ver aonde é que essa criança está agora, gente. É aqui que está, né, o corpo, aqui, está sendo levado aqui, né, meu amigo, o corpo da criança? Está aqui, ó, a família deu o apoio para a gente mostrar, tá? Está aqui, ó, gente, ó. Aqui está o corpo da criança. Ele está aqui dentro de um caixão. Nesse momento, essa funerária aqui está levando a criança, ele está aqui dentro. A gente fica revoltado, porque não é fácil, não é fácil mesmo, de verdade. Não é fácil, cara. Aqui está o corpinho dele, ele passou mal, foi levado para esse hospital, liberaram a criança duas vezes, e ela acabou falecendo no dia de hoje. A família está ali, só agradecendo. Muito obrigado à família que convenceu com o portal ITVC M7. Obrigado a você que está com a gente, obrigado. Eu me perdoe mais uma vez pela emoção, mas não é fácil, não. A gente pede justiça em favor dessa família, que Deus possa ter misericórdia, que possa tirar, eu sei que não é fácil, que possa dar a eles o que eles precisam. Eu sei, justiça acima de tudo. As imagens é do Paulo César, é do pastor, a revolta é do Silvão no Ponte, gente, do portal ITVC M7. Me desculpa, Manaus e o mundo cabem aqui. Ai, cara. Tô, bicho.